Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render, glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando o Lúcio vier e me derrubar, firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver no vale ou no monte, adorarei a Ti eu canto glória Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Rendemos a Ti, ó Deus Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, Tu és exaltado Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A Ti, Senhor, o Todo-Poderoso rendemos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, a Ti, aleluia Aleluia Aplausos